Na Amaral Murgel fica a Livraria Oficina das Letras. Misturando o repertório gospel e agora laico, a livraria cresce no ramo. A sessão infantil tem livros de diversos gêneros, como a variada parte de presentes. O ambiente foi cuidadosamente decorado, bem como a fachada da Livraria, que é um convite para conhecer a gama de produtos da loja. Música